Oi meus amores lindos do meu coração, tô começando mais um vlog E hoje eu vou mostrar o nosso dia pra vocês O dia tá lindo, deixa eu mostrar pra vocês como tá aqui Tá lindo, 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 lindo Olha só que lindo Mami, sal Aham Mami, sal Eu tô vendo o sol Bom, hoje eu tenho que organizar as malas Porque amanhã nós vamos pra casa da minha sogra E nós vamos chegar no domingo Então, ou seja, eu tenho que editar vídeo hoje Meu pai do céu, eu tenho que editar dois vídeos hoje Ou três A meta é três, mas eu vou tentar editar dois Se eu editar dois, eu vou ficar feliz de qualquer forma O que você tá fazendo? Hã? Quer abrir a porta? Vou dar café da manhã pras crianças, vou comer também E vou mostrar meu dia pra vocês, gente É, eu vou fazer aqui um pãozinho Ontem, não, foi antes de ontem Quando minha sogra chegou Foi ele que foi no Pick and Save e comprou esses pãozinhos Vou fazer com mortadela E assar aqui na... No grill A gente mandou uma mensagem linda de manhã Ai, tão bacana É, a Gerita vai na entrevista de emprego depois Às 11 horas, já são 9h20 Depois eu explico tudo Depois se ela quiser, ela pode explicar também no canal Porque que ela vai sair lá do outro emprego É muito legal lá, muito legal Ela gosta muito Só que paga muito pouco, gente Muito pouco Pelo tanto que ela trabalha Ela sai de manhã às vezes às 9h Pra chegar em casa às 9h também Então é o dia todo pra ganhar muito pouco Então ela vai procurar a outra empresa Eu chamo ela daqui perto Que vai pagar mais Vai trabalhar bastante também Mas não vai ser tipo o dia todo e a noite Um pouco da noite Vai ser de manhã até a tardezinha E vai pagar mais Então vale muito a pena Então a gente vai lá Espero que ela passe Porque ela realmente tá querendo mudar de emprego Ela falou que se não fosse pelo salário Ela continuaria lá no restaurante Que é muito legal Realmente é muito legal Gente, eu falei pra ela que ela não trabalha Ela faz serviço voluntário Porque se eu falar pra vocês o valor A gente fica de boca aberta É muito pouco Tipo, extremamente pouco Quando eu falo muito pouco Eu acho que nem no Brasil você ganha isso Sério Estamos indo Eu vou assim mesmo, sabe? Eu só vou dirigir Ela que vai fazer a entrevista E é isso A Gerita vai fazer a entrevista nessa empresa Uma empresa muito boa Que tem aqui perto A gente não sabe se a empresa é muito boa Mas o valor é bom, né Gerita? É O valor é bom, não é? Vai sim Tá ótimo o valor, gente Então assim Vai ser bom pra ela Porque realmente ela tá querendo trabalhar Tem mais dinheiro Porque ela vai se mudar A qualquer momento, né Gerita? Pode se mudar a qualquer momento Então ela tem que ter dinheiro pra pagar A casa que ela vai morar Que vai ser uma casa É uma casa que ela vai morar E aí é por isso, entendeu? O outro emprego é bom Só que paga muito pouco, né Gerita? É a parte chata do outro emprego Paga muito pouco, gente Se eu falar pra você Não quero nem falar É sério Mas paga muito pouco Porque O trabalho é muito bom Lá é legal As pessoas são legais É o que ela tá falando Vamos então A Gerita já tá levando o bryker Eu vou colocar a Gigi no carrinho Estamos assim de calça E blusa de frio Nós vamos ficar só no carro, né? A Gerita que tá aí Vamos lá fazer a entrevista Vou pegar essa sandália Deixa aqui essa porta, né? Que ele vem que saiu Vamos, Gigi Vamos Estamos indo agora, gente Ouviu o pauzinho Vamos lá Hey 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 You're a sweet moonbeam The smell of you in every single dream My dream I knew when we collided You're the one I had decided It's one of my kind Hey Hey Soul sister Hey That mister Mister Of the radio Stereo The way You The They They You Hey Hey Soul sister I Don't Wanna Miss A Single Thing You Do Tonight Gente, olha só como é grande E aqui tem a loja deles, ó Ali do outro lado é a loja Cuidado com você Mami, também E agora, onde será que é? Qual será a entrada? Qual será a oficina? Mami, também Não, we're gonna stay in the car, Gigi Gente, é enorme aqui Já, já, já Vou tirar essa câmera Tá Mas onde será que é, Gigi? Conversando com a Lili e com a Raquel Ó a filhinha da Lili, que bonitinha Eu tô esperando a Gerita também Mas ela já tá vindo Parece que a entrevista foi ok Vou perguntar pra ela quando ela chegar É assim, ó, o lugar Bom, deixa eu explicar pra vocês É, nós fomos lá Já fazem algumas horas que estamos em casa É bem pertinho É oito minutinhos Gerita foi, gente Mas eu vou explicar É muito trabalho Ela tá pensando ainda se ela vai trabalhar Como ela precisa realmente de dinheiro Ela vai se mudar daqui a alguns Daqui a algumas semanas Então, talvez seria bom Mas o problema É que trabalha muito Uma semana você trabalha de manhã Das seis às seis Na outra semana Das seis às quatro da manhã Ou seja, você vai ter que trabalhar à noite Uma semana é de dia Outra semana é à noite Não tem como não ser à noite O homem falou Inclusive, quando ela tava voltando pro carro Veio um homem, né Porque eu falo inglês Aí ele veio explicar pra mim Pra eu poder explicar pra ela depois Então, uma semana vai ser de dia Outra semana vai ser à noite Falei, mas tem que ser assim Ele falou, é, não pode Aí ele até falou pra mim Eu sei, os horários é horrível mesmo Aí eu falei, mas você gosta de trabalhar aqui? Ele falou, eu gosto porque eu já acostumei Mas muita gente sai porque não estão acostumados, né Então, ou seja Se ela começar a trabalhar Nessa semana que ela entra Ela já vai trabalhar à noite Aí na próxima semana de dia Mas o salário é bom Aí ela tá pensando Se ela fica num restaurante Que é muito legal O ambiente é muito legal As pessoas são muito legais Só que como tem muita gente Num restaurante O salário é muito pouco Muito pouco mesmo Ela tem dois dias de folga Dois dias de folga Num restaurante Ela não pode falar assim Eu quero fazer hora extra Porque é muita gente que trabalha Então eles têm que dividir Gorjeta E o salário Porque o salário Tirando a gorjeta É muito pouco Mas ela tá pensando ainda No que ela faz, né Porque não vai ser um trabalho Pra sempre É só Enquanto ela tá morando aqui Pra ela juntar dinheiro Pra poder se mudar E aí ela tá resolvendo Mas a entrevista Deu tudo certo Essa sexta-feira Ela vai responder o e-mail Ela falou que vai responder por e-mail Se ela vai ficar ou não E aí já segunda-feira Ela já começa a trabalhar E é isso, gente Agora eu vou fazer o quê? Tem arroz, tem feijão Tem carne na geladeira Mas eu acho que eu vou fazer o miojo Porque eu tô com muita vontade De comer miojo Acho que desde que a Daniela Foi embora Eu não comi miojo ainda E é isso Tô comendo, ó Que uma irmã trouxe Da igreja Que ela é o nome da Nenay Ela fez pão caseiro Olha que lindo Que tá Tá muito bom Esse cookie dela Tá muito bom É de chocolate Mas tem amendoim dentro Bom, eu fiz pão hoje aqui, né Aí eu sempre gosto de limpar Mami Da tarde eu vou fazer mais pão aqui Só pra tirar o doce Vou mostrar pra vocês o feijão Já tá aqui Coloquei o feijão Com um pouco de água É o feijãozinho, né E eu amo comer feijão, gente Com miojo Nossa, vou até colocar mais feijão Porque eu amo miojo com feijão Eu amo É só esperar ferver Pra poder colocar o macarrão Do miojo E vou fazer miojo de tomate Nossa, eu amo Ela ficou pronta Eu gosto de colocar alface Da gente juntar no prato também Vou colocar mais pra ela Eu gosto de alface Eu gosto de tomate Cebola Estou com feijão Bastante feijão, né Cebolinha e coentro Fica uma sopinha Eu amo Amo miojo Meu favorito O Rick chegou O Riker, ele tá um pouco febril Vai e passa a febre dele Mas eu acho que é acidentinho Porque ele tá Babando muito Eu já editei um vídeo Porque eu tenho que editar vídeo Dois vídeos Já editei um Depois eu edito outro Vou lavar meu cabelo hoje Porque amanhã nós vamos cedo Pra casa da mami Vou fazer as malas Vou mostrar tudo pra vocês hoje Tá bom O vídeo só é a única parte assim Que A mala também Eu odeio fazer mala Mas eu odeio desfazer Aí eu vou fazer um bolo É bom que a Angelita vai comendo Vai ficando aqui, né Que ela não vai poder ir com a gente Que ela vai trabalhar Infelizmente Eu tô tentando insistir Mas ela não pode faltar Ela falou que Ela realmente precisa Ela precisa de dinheiro Mas eu falei pra ela Que eu vou trazer comida Vou trazer muita comida Pra você O Rick passou no Burger King Comprou um Walper E O Riker já comeu O Rick deu umas papinhas pra ele Gente, é isso Vou fazer um bolinho, tá Deixa eu pegar aqui as coisas Eu vou te dar isso aqui Eu tenho de mandioca De coco Chocolate Eu prefiro comprar assim Sabe Gente, já coloquei a massa aqui Vou colocar os ovos e o leite A manteiga Vou bater no liquidificador Ou no liquidificador não Na batedeira Eu falei no liquidificador Obrigada Três ovos, né Quebrar aqui os ovos É bom comer um bolinho, né Fresquinho Com chá Com leite Com leite Ah, ainda mais de coco Eu amo bolo de coco Você gosta? Eu gosto Já tu pensava da receita da memória Ou o que? É três ovos 150 ml de leite E três colheres de manteiga Vamos lá Agora, aquele bolo que eu fiz De chocolate Não, Jerita É que eu não sei fazer aquele bolo Eu realmente não sei fazer aquele bolo Ela gostou Porque tem gosto de cuca O que? Cuca É um bolo brasileiro Mas eu gosto Sabe o que eu gosto de fazer? Eu sei que o bolo já é de coco Mas eu coloco coco Eu vou colocar coco Eu sei que é de coco Mas eu vou colocar coco Pra ficar com os floquinhos de coco Como eu vou colocar coco? Ah, o bolo Bem bem Uh-huh Esco Asi me dicen E não são flores Corre escondida E aunque te duela Estou vivendo Vou colocar aqui Agora Vou reconhecer E não esquece Cariño que se hizo Me por ele Sim Sim Uma de receita Não tem Eu vou ter que bom Muito bom Amigai Coloco coco Ai o fone já trepceu Coloco pouco Com o bolo de coco Eu vou untar a forma, eu vou untar com óleo, ai meu Deus, peraí, é bom ver a Janita Porque ela é alta, e ai ela com facilidade Vamos lá, untar Ai, que amor, que está enferma Ai, que enfermito, Diosito santo, páchame tu mano sanadora, ese bebe sana, no, Diosito, sana, ay, mi, Diosito sana, mi vencita igual a Lúper, divino niño que me lleve a casa, sáame, 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 páchame tu mano. Gente, eu e a Janita estamos dividindo o Lúper, o Lúper é maravilhoso, é maravilhoso o Lúper, eu amo. Vai paninho, obrigada Vou fazer as malas Bom, o bolo está aqui, eu já acabei de checar, mas não está pronto e eu vou colocar as roupas na mala Porque é o seguinte, a Janita está aqui brincando e Janita está aqui e vai fazer exercício, ó. Quê? Você vai fazer exercício, né? De boa manhã Deixa eu falar, gente, a Daniele comprou uma mala para ela, quem assistiu o canal dela sabe, eu estou assistindo Masterchef E vou arrumar aqui a mala e assistir Masterchef, porque é uma distração, eu odeio fazer mala, eu odeio desfazer mala A Daniele pensava, não sei, gente, eu estou até tentando achar aqui o erro, cadê? Porque ela falou, ela comprou outra mala porque ela achou que essa daqui o zíper estava quebrado, mas aí eu estou tentando achar onde está quebrado E eu vou usar essa mala para levar para casa da mami, porque ela é grande Mas em que parte que está quebrado o zíper? Porque, sinceramente, eu não sei Onde está quebrado o zíper? Deixa eu ver Será que o zíper está quebrado? Será que ela não se confundiu? Aonde está quebrado o zíper, gente? Só as folhas de dentro, né? Você não acha que é o de dentro? Ela colocando de fora Aí eu vou colocar as coisas aqui Mais coisas aqui E vai ser isso Então aqui vai ficar as minhas E aqui é da Gigi e do Ryker Bom, gente, deixa eu mostrar para vocês aqui Eu vou fechar as malas Aqui eu vou colocar só o meu secador Aquela escova, né? O meu secador e a chapinha Só isso E tem as minhas bolsinhas de maquiagem Então vai ficar aqui Aqui tem a meia do Ryker Tem que pegar aí as meias da Giovanna Aqui está todas as minhas roupas Então eu vou até fechar isso daqui Tem calça Tem blusa Tem camiseta Tô vendo que só tem camiseta preta Porque eu amo preto Aí aqui tem minhas duas calças jeans Que eu vou usar Três calças Meu pijama Blusinha básica E aqui, olha Tem as coisinhas da Giovanna e do Ryker Coube tudo, ainda bem que a Danielle deixou Ele ia jogar fora essa mala Eu falei, não Não está quebrada Não está quebrada E aí Peguei para mim Bom Eu estou levando esse bis Que meu sogro acabou esquecendo Na mesa Que era dele Que ele gosta de bis Então aqui tem roupinha para as crianças Aqui tem as coisinhas que eu preciso levar Que é lencinho Álcool em gel Remédio Ai gente Coisas assim, sabe? Então está tudo aqui, ó Remédio deles E a necessaire A necessaire está aqui Mas aqui a necessaire É o remédio da Gigi E também as coisinhas dela, né? Então aqui tem pomada Aqui tem meu perfume Tem acetona Tem um saquinho de lixo Então é essa mochila Vou levar só isso daqui Só isso Vai que ele está dormindo ali do outro lado E essa daqui é a minha roupa de usar amanhã Essa calça jeans Esse cinto E eu vou de bota então Essa meia Minha roupa de amanhã Roupa das crianças Vocês vão ver no próximo vídeo É bem bonita Gente, é... Eu já guardei tudo Nossa, agora só falta tirar o bolo, ó O bolo está pronto Vou ter que limpar esse forno Imediatamente Que ele está imundo Deixa eu tirar o bolo Que a Banda já está pedindo Nós vamos tomar banho, tá bom? E eu tenho que terminar de editar o outro vídeo Na verdade eu nem comecei Mami, nós vamos tomar banho Aqui, ó Parece que está bonito, ó Mami, nós vamos tomar banho Tem Tem Calma aí que a mamãe vai dar Vou colocar no prato Falta o bolo do que vai sair Mas não tem Que nem Tem que fazer uma coisa, né? Vou fazer assim Vamos fazer assim O que? Sempre tem que ficar um pedaço Ai, mas saiu Tem pedacinho de coco Pega Tá muito diferente do outro Nisso compara Hum, tá bom com leite Não tá doce Tá bom, né Tá bom 40 minutos Agora são 8h25 Eu vou descarregar um pouco Os vídeos dessa câmera Desse cartão de memória Pra poder já começar a editar a unha Pra deixar vazio, porque eu vou ficar até domingo lá na fazenda A Giovana tá brincando aqui com a boneca dela Foi presente de um ano Quer dizer, dois anos, eu acho Não lembro agora Come o bolo, Gigi Come tudo, tá? Tá muito bom, de 0 a 10 Zero? 10 Tá 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 assistindo novela, ó Não, película Netflix La película de princesa Foi legal esse filme? Já, me gusta Vou assistir depois Vou pegar a minha garrafa Já saí do banho O Riker também É Vou tomar minhas vitaminas E o Riker O Rick tá colocando a roupa dele Que ele tomou banho junto comigo Aproveitei pra tomar um banho E o bolo ficou muito gostoso Com uns flocos de coco aqui Vou pegar meu celular Que eu esqueci aqui no quarto Peraí Com licença Vou pegar meu celular Bom, peguei meu celular Ai Ai, ai, ai Pega aí, pega aí Pega aí Aqui Agora minha garrafa de água Deixa eu pegar aqui Eita, se não for pra derrubar as coisas Não é da Yane, né? Gente, meu rosto Preciso fazer uma hidratação Mas sempre que chega meu período Fico assim, ó O rosto todo pipocado E o Riker Ele tá todo limpinho Gente, eu estou aqui Assistindo o série com o Rick E eu vou finalizar o vídeo Riker e Giovanna tão dormindo ainda Ainda não Eles vão dormir por bastante tempo Porque São 11 horas agora E eu não tô com vontade de dormir Tô afim E a gente tava assistindo Masterchef Mas eu tirei pra continuar assistindo depois E a gente tá assistindo a uma série Da Segunda Guerra Mundial Então É isso, meus amores Então se você gostou do vídeo Não esqueça de avaliar com aquele joinha Que você sabe que eu amo Coloca aqui embaixo nos comentários Que você achou Se você gostou Me acompanhe nas redes sociais Por sua vez no Instagram E nas outras Que tá linkadinha na descrição do vídeo também E se você é novo Se inscreve no canal De você nenhum Pra sempre Receber as notificações Beijo pra todo mundo Vem com Deus E tchau